Você tá, tá. Então vamos voltar, vamos voltar, já que você falou morando aqui por enquanto meio que desconfiado. Me fala da tua namorada, aonde você conheceu, como você conheceu e como que você tá morando com ela e como que tá teu inglês. Ah, entendi. Então, eu, na verdade, eu... Vai lá, vai lá, vai lá. Ele tá olhando pra trás de medo de apanhar. Eu vou falar sobre... Anse. Anse? Ok. Fala. Então, ela vai no banheiro. Mas eu conheci ela na internet, vi ela no Facebook. Ela morava onde quando você viu no Facebook? Onde ela morava? Já em Colorado? Em Colorado, sim. Tá. Vai lá. É, porque a família dela mudou pra cá. Já tem um bom tempo. Então, é... Aí, vi ela na internet, adicionei ela. Eu tentei contato com ela até... Você pode até zoar, Paulo. Vai, Cláudia, já tô zoando aqui. Você falou assim, esse menino feio com essa moça bonita aqui. Eu adicionei ela. Eu tentei encontrar ela. Eu mandava mensagem pra ela. Um ano inteiro. Eu mandei por um ano. Tipo, se eu queria te encontrar... Ainda bem que ela não chamou a polícia pra você, achando que você era um stalker. Ah, só pode. Aí, ela foi até que um dia, depois de um ano, ela aceitou sair. E aí? E aí que a gente saiu e depois disso a gente começou a nossa história. Então, junto, há quanto tempo? Tem um ano e meio. A gente já terminamos e voltamos algumas vezes. Mas... Ela entende também. Mas ela não me ouve por causa que você tá com o fone, né? Não tem problema, não. Não tem problema. Tá. E aí vocês decidiram ficar junto? Sim. Aí ela morou comigo nesse outro lugar e tudo mais. E... E depois, como eu estava mudando de estado e tudo mais, aí ela alugou esse apartamento. E desde então, eu ainda... Eu ainda, tipo assim, não aluguei um outro lugar. Porque eu fico... Você tá na cola dela ainda, né? Hã? Você não tá nas costas dela. Você ajuda a pagar tudo aí. Um pouquinho. Né? Mas ajuda. Hã? Eu não posso ouvir nada. Eu não posso ouvir o que você está dizendo. Sim. Ela tá reclamando que não tá ouvindo nada, galera. Não tem problema, não. Fala, fala que a gente só... Ele tá dizendo, porque ele tá me perguntando. Ele tá dizendo, tá bom. Ele tá explicando pra mim. Não, então. Sim, ajudo. Em que que eu posso. E, tipo assim... Ela não tá entendendo nada. Pergunta... Deixa eu falar com ela. Coloca no vídeo dela. Ele tá perguntando se eu te ajudar. Sim. Você me ajuda? Sim. Com a cozinha. Ela falou cozinhar. Não, eu tô falando financeiro, mano. Você ajuda no financeiro. Paga as contas. Financeiro, financeiro. Eu ajudo numa conta, num outro. Numa comida, numa gasolina. Eu ajudo em algumas coisas. Porque, realmente, eu estava mudando. Então, eu não ganhei um outro lugar. Entendi. Em breve. Porque, tipo assim... E, também, eu tenho uma outra pessoa que eu tenho aqui. Uma prima minha. Que me falou assim... Não, você pode ficar aqui até quando você decidir. Então, eu fico entre lá e entre aqui. Ah, entendi. Mas... Entendeu? Então, assim... Até essa prima minha... Também, até falando sobre isso... Eu tenho uma prima também que mora há 13 anos na América. E ela é uma pessoa muito legal. Bem... 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 Prestativa e tudo mais. Me ajudou bastante. Então, assim... É... É uma pessoa fora de sério. É outra imigrante também. É uma história de sucesso. Só que... Ela é... Eu não posso falar muito da vida dela. Mas... É uma pessoa fora de sério. É uma pessoa fora de sério.